Passados alguns poucos anos, a esposa faleceu ainda muito jovem. O rapaz vivia seu luto até que conheceu outra mulher por quem se apaixonou perdidamente e resolveu começar uma nova vida. Porém, todas as noites, quando estava deitado com a nova esposa, o espírito de sua ex-mulher aparecia para o rapaz e lhe julgava e ameaçava por ter quebrado a promessa feita. Sem saber como se libertar dessa perseguição, o jovem rapaz foi procurar um mestre e pedir-lhe um conselho. Você tem certeza de que é o espírito de sua ex-esposa que lhe aparece todas as noites? Perguntou o mestre. Sim, e ela sabe tudo o que fiz, o que comi, como está meu novo relacionamento, não sei o que fazer, respondeu o jovem desesperado. Depois de refletir um pouco, o mestre lhe respondeu. Na próxima noite, você vai pegar um balde cheio de grãos de feijão e colocar ao lado de sua cama. Quando o espírito aparecer sem olhar, você pegará uma porção de grãos com a mão e a fechará. Em seguida, desafie. Espírito, se você é mesmo quem diz ser, diga-me quantos grãos de feijão tenho em minha mão. O jovem voltou para casa e, quando a noite caiu, fez conforme o mestre havia lhe instruído. No momento em que o espírito apareceu e o jovem lhe fez a pergunta, o espírito sumiu. O espírito desapareceu porque ele era uma criação da mente do rapaz, que se sentia culpado por viver uma nova história de amor. Assim como qualquer medo que você possa estar sentindo nesse momento, o espírito que assombra o jovem da história que lhe contei era apenas uma ilusão de sua mente. A maneira que sua mente encontrou para projetar aquilo que está guardado dentro de você. Essa ilusão se transforma numa história apavorante que a mente cria e nos paralisa de tal modo que nos sentimos indefesos e fracos para mudar a nossa realidade. Tudo construído em nosso subconsciente, uma parte mais profunda de nossa mente e responsável pela maior parte de nossas atitudes. Como você pode acessá-lo? Michael Arruda vai contar tudo para você neste livro sobre como conquistar esse domínio da mente. Seu método é a hipnoterapia. O resultado? Aprender a reprogramar a sua mente, se livrar das amarras que estão dominando você e parar de auto-sabotar a própria felicidade. Michael é apaixonado pelo poder da mente desde a adolescência e em 2016 tornou-se o presidente da OMNI, um dos institutos mais renomados em hipnose no Brasil. Você vai descobrir como a hipnoterapia é eficaz e poderosa e vai poder usá-la todos os dias da sua vida. Então, se você quer dar o salto para a vida dos seus sonhos, destravar os seus planos e finalmente assumir o controle de si mesmo e dos seus resultados, este livro é leitura obrigatória. Você não vai mais precisar abrir mão de nenhum segundo sequer da sua vida. Tenha certeza, tudo começa dentro de você e o que eu mais desejo é que você aprenda a blindar a sua mente. Pare de adiar as mudanças que deseja fazer para ser verdadeiramente feliz e nunca mais deixe para depois a realização dos seus sonhos. Jogue-se de alma nessa experiência. Forte abraço. Roberto Chinachique Psiquiatra e palestrante Autor de bestsellers como Problemas, Oba! O sucesso é ser feliz e louco por viver. Introdução Deixe sua mente livre Ela era uma mulher obesa que não conseguia emagrecer de maneira alguma. Sempre atribuía essa dificuldade a um suposto metabolismo lento. Isso, claro, sem falar na falta de tempo para praticar exercícios e cuidar da alimentação. A real razão do problema, no entanto, era bem outra. Quando criança, sempre que a mãe estava ausente, pois ia à faculdade, ela ouvia do pai que precisava comer muito para a mamãe ficar feliz. Se não comesse, a mamãe ficaria triste. Na adolescência, no meio de uma dieta para tentar eliminar 2 quilos, a mãe sofreu um acidente. Foi quando começou um novo processo de engorda. A mente subconsciente entendeu que esta era a melhor forma de evitar qualquer tristeza materna. E assim, ela não parou de comer compulsivamente. Não importasse quais métodos tentasse, não conseguia mudar seu comportamento e, consequentemente, não avançava em suas metas. Ela estava sendo dominada pela compulsão criada pela própria mente. Tudo mudou quando ela compreendeu todos esses processos mentais.